Salve galera do YouTube do Compras, tudo bem? De volta, movimentação de loja. Estamos aqui na Cell Shop, a loja mais amada do Paraguai, pra te apresentar, depois da vinheta, novidades Apple que eu encontrei. Já dá o like, roda a vinheta. Rodou a vinheta, galera. O Rafa já tá aqui. Tudo bem, parceiro? Bem-vindo ao Cell Shop. Obrigado, meu irmão. Que novidade a gente vai mostrar pra galera hoje? Então, eu vou mostrar aqui. iPad Air M2, de 11 e 13 polegadas. E os MacBook Air também, o M3 de 13 polegadas e de 15 polegadas. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos. Começamos pelos iPad Air do meu aí, pode ser? Sim, senhor. Temos iPad Air. iPad Air já vinha de 11 polegadas, mas a novidade desse ano, além do processador M2, é o tamanho de 13 polegadas. Temos ele a partir de 680 dólares, no de 11 polegadas, e 880, no de 13 polegadas. Galera, lembrando que ele é ideal pra praticamente tudo, tá? Se você vier aqui na Cell Shop, você vai falar, ó, eu gostaria de isso, isso, aquilo. A galera vai te dar aquela aula especial. Então, se você quer estudar, trabalhar, enfim, jogar, esse é o produto, o novo iPad Air. Bora pros MacBooks, Rafa? Bora! Esse daqui é o novo MacBook Air M3, na cor Midnight. Ele vem com um poderoso processador M3, serve pra fazer quase tudo. Serve pra coisas de casa, pra oficina, até pra joguinhos. Ele vem a partir de 256, 8 de RAM e vai até 1TB de capacidade. Jesus, ele é lindo, né? Demais. Essa novidade, ela é linda demais. A gente vai falar o preço pra você daqui a pouquinho, espera aí. E aqui temos o modelo de 15 polegadas do MacBook Air, bateria eterna. Essa cor também é uma cor nova, a cor estelar, Starlight. Muito bonita. E os valores? Isso. Temos valores, gente, a partir de 1.045 dólares com o modelo de 13 polegadas. E 1.380 com o modelo de 15 polegadas. A cor pode variar o preço, Rafa? Não, senhor. Tá tudo no mesmo valor. Que bacana. São quatro cores. Space Gray, Silver, Starlight e Midnight. Quando a galera vier aqui na seu shopping, vai encontrar o produto lacradinho, fechadinho, bonitinho. Isso mesmo. Garantia de um ano internacional e somos autorizados em assistência térmica aqui no Paraguai, na seu shopping. Galera, e aí? Curtiram? Aqui é assim, ó. Você vem aqui na seu shopping, você recebe uma aula da galera especialista. João, mostra pra galera aqui, ó, como é que é o setor Apple pra quem não conhece. A galera vem, recebe as orientações, as informações e sempre tem novidade aqui, né, Rafa? Com certeza. Lançamento chegando na hora. Que massa. Obrigado, meu parceiro. Obrigado a você. Obrigado, tá? Pede o like aí pra galera. Pede o like. Like. Dá o likezinho no vídeo aí. Like no vídeo, por favor. Obrigado, galera. Obrigado. Dá o likezinho no vídeo aí, então. Eu sou o Lucas com o Rafa, direto aqui da seu shopping. Mais uma semana com mais um vídeo. Não esquece do like. Estamos sempre aqui, né? Eu, o João, a nossa equipe nas lojas de confiança. Semana que vem, quinta-feira, estaremos de volta trazendo mais um vídeo pra vocês. Ó, ó, curtiu? Deixa nos comentários que produto você quer que a gente mostre na semana que vem.